Os cursos de Engenharia da UCCS são para você que quer ser o primeiro a desenvolver ou testar novas ferramentas e tecnologias nos mais variados âmbitos da sociedade. São para você que tem raciocínio lógico e deseja sair da universidade com ideias e experiências inovadoras. As graduações em Engenharia da UCCS são para você que pretende desenvolver e aplicar conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, técnicos e científicos para criação e aperfeiçoamento de materiais, equipamentos, estruturas, sistemas, processos e projetos. Da inovação automotiva à computação, do hardware e software à construção de prédios e estradas, dos circuitos elétricos aos equipamentos, máquinas e processos químicos industriais, os engenheiros trabalham incessantemente para fazer as coisas acontecerem, alinhados ao cuidado ambiental e às demandas globais. A UCCS conta com 10 opções de graduações para você se tornar um engenheiro que faz a diferença no mercado de trabalho. Há mais de 5 décadas, a UCCS forma profissionais de qualidade, alinhados com os desafios da sociedade e conscientes do papel que ocupam no mundo. Se você acredita no futuro, os cursos de Engenharia da UCCS são para você!